Vamos lá, agora vai, saudações transportadoras, Léo Doca na área Estamos ao vivo aqui direto de São Bernardo do Campo Na fábrica da Scania Vou mostrar para vocês aqui o traslado dos caminhões Euro 6 da Scania, da fábrica até o São Paulo Expo A FENATRAN, está vindo aí o comboio, você vê só aqui no Transporta Brasil Está aí, começou a FENATRAN para a gente, para a gente começou mais cedo, né? Só aqui no Transporta Brasil você acompanha esse comboio Está aí, um abraço à galera que está assistindo a gente Está aí o Scania Super, puxando a fila Ao todo são 13 caminhões e a gente vai acompanhar aqui pelo Transporta Brasil Esse comboio Vamos lá, vamos com a gente aqui De São Bernardo Até o São Paulo Expo Onde vai acontecer a FENATRAN Passaram os caminhões da linha Super Está passando agora o caminhão a gás Da Scania Que já vendeu mais de 600 unidades, né? Aqui no Brasil O XT, a produção agora vai emparelhar com eles aqui Eles pararam aqui no farol Está chovendo bastante aqui em São Bernardo, viu? Peço até desculpa pela água aí nas imagens Mas está aí, começou a FENATRAN para a gente Aqui com o Léo Doca Na Agência Transporta Brasil Esse último aqui é um XT E olha só Uma P280 aqui Dá uma olhada a lente Deixa eu dar uma enxugadinha aqui Para melhorar a nossa visão Está aí, ó Scania na FENATRAN Debaixo de chuva E você vê aqui no Transporta Brasil, galera Só aqui você acompanha esse comboio A Scania está trazendo aí 13 caminhões Para a FENATRAN 2022 Doze deles estão sendo hoje Já trasladados, né? Olha o Scania XT aí Scania off-road, fora de estrada Muito usado na mineração Muito usado na construção Aí o Scania a gás Caminhão com motor ciclo-auto Que tem menos emissões Que ajuda aí Na sustentabilidade ambiental Vamos para mais um aqui, ó Esse branquinho aqui é o Super, viu galera? É o caminhão da plataforma Super Que a Scania trouxe para o Brasil Menos de um ano depois de ser lançado Lá na Europa A gente acompanhou, né? Esse caminhão lá no IAA Está aí, ó Scania Super O que ele tem de especial? Além de economizar 8% no diesel Ele tem uma série de tecnologias Uma série de equipamentos Que fazem dele um veículo Com alta eficiência energética Muita segurança Para quem realmente precisa Transportar o Brasil, né? E está aí, ó A gente fazendo aí O que a gente estava a fim de fazer Ficar aqui Entre esses caminhões Mostrando para vocês Olha só Boa noite Lana Piccoli Boa noite Bora para a Finatran Boa noite Lucão Medeiros Está aqui com a gente também E a gente vai com eles até lá, viu galera? Porque a gente Além de amar caminhão A gente curte muito, muito mesmo Os bastidores dessa indústria, né? Que é tão interessante O que a gente está fazendo Sexta-feira à noite Na fábrica da Scania Está admirando os caminhões Que está trazendo aí Novidades Em primeira mão Para vocês, viu? A gente vai dando O nosso jeito aqui De mostrar Para vocês Meio que no improviso, né? Até peço desculpa aí Se tremer um pouquinho a imagem Se molhar a lente da câmera Mas a gente está aqui Curtindo demais Essa viagem Que é o traslado Dos caminhões da Scania Aqui de São Bernardo Até o SP Expo E a gente vai aqui com eles Até lá Quem não tem, né? Essa curiosidade Como é que esses caminhões Chegam Até A tão Aclamada feira Que esse ano vai estar Muito, muito, muito especial Eles são dirigidos Pela equipe De Master Drivers Pela equipe De Motoristas Que são especializados Da Scania Já deu uma desgarrada aqui A gente vai pedir uma produção Para dar uma agilizada aí Para ir Para a gente chegar Mais pertinho Mas olha Que emoção Viu, galera? Vendo aqui Em primeira mão Você vai visitar a Fenatran? Você vai ver os caminhões Da Scania na Fenatran? Vai Só que você viu Primeiro aqui, né? Na agência Transporta Brasil Vamos chegar mais pertinho Aqui, ó Vamos seguir esse Branquinho aqui Olha o ventão Olha só A gente vai ensinar A realidade das coisas A realidade dos fatos Claro Tudo é feito com treinamento Com planejamento Com segurança, né? A Scania é uma empresa Criteriosa Que cuida muito bem Da sua marca Cuida muito bem Dos seus produtos, né? E eles estão fazendo Aqui esse comboio Direto Para o SP Expo A gente pegou aqui A pista Da via Anchieta A gente estava ali Perto do quilômetro 21 Da via Anchieta E a gente está trafegando aqui No sentido Do litoral Provavelmente a gente vai pegar ali Um pedacinho de rodoanel E vai acessar E vai acessar a rodovia Dos imigrantes Para poder acompanhar Aí Esse comboio Vamos ler As manifestações Da galera Tudo super É isso aí, Lana Obrigado, viu? Pelo apoio Muito obrigado Por transportar o Brasil De verdade Olha só O Alexandre Marinho Leite Escreveu Eu gostaria de ir Mas infelizmente Acho que não poderei Participar De problemas financeiros Pô, Alexandre Acompanha aqui Pelo Transporta Brasil Rapaz Você não vai perder Nenhum detalhe Viu? Tá aí Vamos falar desse caminho aqui Que vai revolucionar O mercado brasileiro O Scania Super Ele tem algumas Características Muito interessantes Primeiro que ele está Com uma caixa De transmissão nova Com trocas de marchas Mais rápidas E mais precisas E eu vou Vou dar um detalhe Aqui O que tem essa Lua Tá uma coisa amarela Que é um tipo De um pescador Eletrônico É um sistema Que otimiza A A captação Do diesel E faz com que Não fique sobrando Muito diesel No tanque Faz com que o caminhão Rode mais leve Faz com que o diesel Seja Mais aproveitado E é legal Que a gente está Emparelhado aqui Com o Scania Super Porque Eu acho que é o Ivair Que está no O Brandão Um dos dois Que está aqui No comando Desse Scania Super Que é um caminhão Que chegou Para o mercado brasileiro Vai ser lançado Aqui na Fenatran E é um caminhão Com uma tecnologia Absurda Viu galera O pessoal falou aí Que é uma das últimas Um dos últimos Grandes esforços Da Scania No desenvolvimento De um projeto De motor A combustão Movido a diesel Porque vocês sabem Lá na Europa A grande tendência É que os caminhões Pesados Os veículos Movidos Os veículos Movidos a diesel Vão dando lugar Para a eletrificação E para outros tipos De energia Porque lá O diesel Está sendo Colocado aí Como um vilão Que até 2030 Não haverá mais Caminhões Produzidos Movidos a diesel Aqui no Brasil A história é diferente A gente vai chegar aí Nessa eletrificação Só que o Brasil Ainda tem um caminho Longo Para percorrer Até que a gente Possa ter os caminhões Pesados E extra pesados Movidos a eletricidade E até lá Então A gente tem Os caminhões Movidos a diesel De última geração De altíssima qualidade De altíssima tecnologia Também Para você ter uma ideia Esses motores De 13 litros Da Scania Eles tem aí Uma potência De até 540 cavalos E é um motor Que tem Um sistema De injeção De diesel De altíssima pressão Uma injeção Que vai até 250 bar Como é que é isso? Com esse sistema De alta pressão De injeção Do motor Ele consegue fazer Uma queima Muito mais Otimizada Eu vou A gente vai Acessar aqui Para o Rodoanel Vamos aguardar A gente passar Pela alça De acesso Aqui A gente vai Para uma rodovia Um pouco menos Movimentada E aí eu vou Eu vou pedir Aqui no calor Aqui no calor Da reportagem No meio Da rodovia Acaba esquecendo Alguns detalhes E na plataforma Sobre De diversos tipos De opções De motorização Dar uma limpadinha Aqui Na câmera Que molhou E a gente vai Continuar Mostrando Para vocês Vou pedir Para a produção Dar uma limpadinha Aqui no vidro Traseiro Aí Para que a gente Possa Enxergar melhor Estamos aí Com a imagem Um pouco esquisita Mas estamos ao vivo Fazendo o que a gente gosta E antecipando A Fenatran Esse clima De Fenatran Para vocês Que transportam O Brasil De verdade A gente agora Está acessando O trecho Sul Do Rodoanel A gente vai agora Rumo A rodovia Dos imigrantes E agora A gente vai Emparelhar Um pouquinho Aqui com o caminhão Para que a gente Possa Mostrar Mais um pouquinho Desse traslado Vamos deixar O caminhão Passar na nossa frente Que aí A gente vê direitinho Qual que é O trajeto Dele Eles estão virando Aqui para Rodovia dos imigrantes Está tudo molhado Meu carbo Para caramba Aqui A gente está aqui Ao vivo Os caminhões Da Scania Estão ali Os super Com essa cor Muito especial Que a galera Está chamando De Tiffany Interessante isso E lembrando E lembrando que a Scania Acabou de fazer 65 anos De Brasil E comemorou Em grande estilo Com a sua edição Comemorativa De 65 anos Que tem uma cor Muito especial E agora Com os novos caminhões Da Plataforma Super Que traz Além do novo motor A nova caixa De transmissão Opticruise E também O novo eixo traseiro Que é super dimensionado E que foi projetado Para aguentar O tranco Do transporte Brasileiro E ó Você que transporta O Brasil de verdade Não esquece não Viu Bota na sua agenda Aí ó De 7 a 11 De novembro No São Paulo Expo Aqui na cidade De São Paulo Você curte aí A FENATRAN Que é o maior Salão brasileiro De veículos Comerciais O grande show O grande showcase Dos caminhões brasileiros Nesse ano De virada Que traz aí Uma Grande virada De chave Que é A chegada Da nova legislação De emissões De ouro 6 Mas o que muda Léo Doca O que é esse lance De ouro 6 Muda muita coisa Viu galera O PROCONV Que é um órgão Governamental Ligado Ao Ministério Do Meio Ambiente Ele tem Uma Algumas Requisitos Algumas Alguns parâmetros De emissões De poluentes Dos veículos Movidos A combustível Nesse caso O diesel Tá aí Olha só O Scania Super Nessa cor Muito incrível Muito diferenciada Agora à noite Não dá pra Curtir tanto Assim A cor Mas dá pra A gente Ver Aê galera Os master drivers Da Scania Essa galera Recebeu a gente Tão bem Na fábrica Hoje A gente Jantou com eles A gente Trocou ideia Deu risada Deu risada E viu aí Todo o trabalho De eles No planejamento Nesse traslado Nesse Trabalho Eu travi aí A galera Que transporte O Brasil de verdade Tá aí Esse povo Que ajuda Os transportadores Brasileiros A aprender Direitinho Como é que se faz O trabalho Com um Scania A tirar o melhor Da máquina Vamos seguir Aqui A gente Curtindo Ó Esse aqui É Então Sai A lateral A Escrânia Azul Transporta O Brasil Com eficiência Com a máxima eficiência Energética Possível E que Chega ao mercado Brasileiro Em 2023 Pra dar O transportador Brasileiro Mais Eficiência Mais segurança E também Mais Olha só Retorno financeiro Pro seu trabalho Né E olha Pra Falando sobre A plataforma Super Tem uma novidade Da Scania Que vai fazer Com que o Transportador Consiga transportar Ainda mais Com seu caminhão E tê-lo Muito mais Disponível Sabe por quê? Porque esse motor Da plataforma Super Esse motor Scania Super Ele traz aí Um novo sistema Que evita A A Luta Obra Que A Disponibilidade Dos caminhões Vamos passar agora aqui pelo Pedágio Vamos lá Aqui dá pra ver melhor Né Ó Eles tem Aí um intervalo De troca de óleo Muito maior Que é Na verdade O dobro O que dá Aí A metade Das paradas É a metade Das paradas Trazendo mais Disponibilidade No caminhoneiro Brasileiro Tá aí Scania Super Pra vocês Ó o XT Aqui ó Caminhão Off-Road Da Scania Já mostrando pra vocês Aqui Olha só Aguardar aqui no pedágio Vendo essa imagem linda Né Ó Tá aqui o XT Laranja Aqui o caminhão Off-Road O verde É um Super O branco É um outro Super E lá atrás Estão os caminhões Movidos a gás Da Scania Mas vou continuar falando Aí sobre esse caminhão Essa plataforma Super É Eu me atrapalhei um pouquinho Aqui Que a gente parou no pedágio Né Mas Eu tava falando Que Esses caminhões Eles tem O dobro Do intervalo De troca de óleo O que traz Muito mais disponibilidade Para O Transportador Brasileiro E ele Simplesmente Coloca dinheiro No bolso Do cliente Da Scania Né A gente tem uma paradinha Aqui Aí galera Tá aí o XT Coisa mais linda Grandes Grandes Master Drives Da Scania Que Nos proporcionaram Esse momento Aí ó Maravilha Daí o Scania Super Mais um Scania Super E de todos os outros parâmetros Do caminhão E ele consegue aí Fazer a medição De muitos parâmetros Pra que você consiga fazer aí A gestão da sua frota De uma forma De uma forma De uma forma muito mais próxima E de uma forma muito mais eficiente Com isso Você ganha disponibilidade Você ganha Espera só um segundinho aqui Você ganha disponibilidade Você ganha rentabilidade E você consegue transportar mais Com menos Né Lembrando e falando em transportar mais Com menos A plataforma Super Da Scania Traz aí Uma economia De diesel De 8% Aí vamos esperar lá Os últimos a gás Que estão indo Vamos tentar alcançar Os outros Produção Olha só Vamos aguardar aqui Os outros caminhões a gás Da Scania Só pra gente terminar De falar sobre a plataforma Super E os serviços conectados Da Scania Por meio dessa conectividade É a internet das coisas Né galera É o caminhão conectado Na internet Pra que ele possa Ser mais inteligente E trazer mais resultado Pra frota Pro caminhoneiro autônomo E com os serviços Conectados da Scania Você consegue ter aí Os pacotes De manutenção Flexível O que é isso? É o seguinte Com os serviços conectados A Scania consegue saber Diversas informações Sobre a operação Do cliente E Simplesmente Consegue Proporcionar Aí Um sistema De manutenção Que Você só paga Se você rodar É isso mesmo Se você rodar menos Você paga menos Se você rodar mais Você paga mais Aqui ó Tô Mostrando aqui pra vocês Vamos lá Olha só galera Tá aqui o camoio O pessoal Deu uma diminuída Pra que possam Se reagrupar A imagem Voltou a ficar boa Aí o brandão No super Grande brandão Deu uma Treguinha Aqui a chuva Tá aqui o super Com a configuração Um pouco mais simples Né E na frente O super Com a saia Lateral Com diversos acessórios Aí Muito legais Viu Pra você que tá chegando Agora Você está acompanhando Aqui o traslado Dos caminhões Da Scania Olha aí O super XT Você tá acompanhando O traslado Dos caminhões Da Scania A gente começou Essa transmissão Lá na fábrica Em São Bernardo Do Campo E a gente vai Com vocês Até o SP Expo Que fica aqui mesmo Na beira da rodovia Dos imigrantes E é o palco Da Fenatran 2022 Ei Que Fenatran Aguardada hein Cleusa Ximendes Uma mulher Que transporta O Brasil De verdade Muito obrigado Por estar com a gente Aqui Viu Tamo mostrando Aí As Scanias Saindo De São Bernardo E Indo Pra Fenatran A produção Vai emparelhar Aqui Pra gente Mostrar melhor Vamos dar uma diminuída Pra ver Se Põe Olha só Galera Um trajeto De pouco mais Dez quilômetros E a gente Tem o prazer De mostrar Pra vocês Esses caminhões Como é Que o caminhão Da Scania Chega Na Fenatran Ele vai rodando Mas ele vai rodando De um jeito especial Porque ele vai Tá aí Grande Binho Binho é o Caminhão madrinha Que puxa Aqui a galera Os master drivers Da Scania Esses motoristas Maravilhosos Essa galera Que transporta O Brasil De verdade Que manja Muito De caminhão Trazendo aí Na ponta Dos dedos Esses modelos Esses caminhões Da Scania Para a Fenatran Vamos lembrar Que ao todo São Treze caminhões É que a produção Tá Salve Salve Longe Do SP E aí Como é Que acontece Lá No centro De exposições Do SP Expo O pessoal Já chegou Alguns dias Antes Já tá Nessa correria Há mais de uma semana Fazendo a montagem Dos estandes Galera Montagem De evento É um negócio Muito sério Viu A gente Que tem contato Com esse mundo Dos eventos A gente vê Que a galera Que monta O evento Para a noite Trabalha Faz um grande trabalho Pra que tudo Fique pronto E essa galera Trabalhou Lá Nos estandes Do SP Na Fenatran Já tá tudo Preparado Pra que As joias Da coroa Possam chegar E fazer O seu papel O seu show Tá aí Vou deixar uma imagem Pra vocês Daí Falta exclusiva Do Transporta Brasil Ninguém mostrou Mas a gente mostrou Os caminhões Da Scania Sendo transportados Sendo trasladados Na verdade Porque eles Vêm rodando Com a equipe De motoristas Especializadíssimos Que a Scania Tem Eles vão rodando Desde lá De São Bernardo Do Campo Até Aqui O SP Expo Vamos mandar um salve Pro Zenir Pro Tiago Pra galera Que transporta O Brasil De verdade Luiz Martins Tá aqui Com a gente Também Boa noite Alessandro Puglia Que sempre Entra com a gente Edson Pedroso Ana Paula Toda essa galera Que realmente Acompanha Aqui o nosso Conteúdo E Nessa noite De sexta-feira Já tá tarde Quase 11 horas Da noite A gente tá aqui Mostrando pra vocês Essa maravilha De comboio Essa primeira Banda Então é formada Por três Caminhões rodoviários Da plataforma Super Um caminhão Fora de estrada XT Também da plataforma Super E dois caminhões Movidos a gás Da Scania Vamos falar um pouquinho Sobre esses caminhões A gás Da Scania Olha só Há um pouco mais de dois anos A Scania lançou o Brasil Sua linha de caminhões Movidos a gás De olho na sustentabilidade E de olho na busca Por combustíveis alternativos O gás natural veicular Ele por si só Já faz um transporte mais limpo Com menos emissão de poluentes Além de ser aí De ter a possibilidade De ser abastecido Não só com GNV Mas também com Bionetano E o gás E a disposição orgânica O que isso quer dizer? Isso quer dizer Que com o sistema de compostagem Com o sistema De biodigestor Na empresa Você consegue aí Ser um fornecedor De biogás E abastecer a sua frota Fazer com que ela seja Mais sustentável E o caminhão Movido a gás Da Scania Ele tem motor Ciclooto Esse que a gente Tá vendo aqui É o XT Viu gente? É o Super O H está aí É o Gás Mas só pra concluir Pra vocês A Scania Foi pioneira No Brasil Em caminhões pesados Movidos a gás E o pessoal pergunta Ah, mas o caminhão a gás É uma bomba Ele é um míssil Ele tem aí os cilindros De... Vou até pedir pra produção Diminuir um pouquinho Vamos emparelhar Com os últimos caminhões Do comboio Vou mostrar pra vocês Esses cilindros Esses cilindros Galera Eles são feitos De uma Composição tão dura Tá aí Grande Grande Super Eles são feitos De... Com revestimento De Kevlar Que é um material Extremamente Duro Resistente E que consegue aí Até ser Um revestimento A prova de balas E ele Traz segurança Pro cilindro É... É um Sistema Que é um Que faz Um mod Que é completamente Confiável E o caminhão a gás Ele tem O mesmo desempenho Do caminhão a diesel Utilizando aí Um sistema De motor Cinco voto Que é um motor Proprietário da Scania Olha aí Mais um super Rodando aqui Esse é diesel Esse é diesel Olha o tanque lá Que tem o sistema Novo De otimização De alimentação Do combustível Não deixa Disperdiçar o diesel Mas pra terminar Aqui sobre os caminhões a gás Esses caminhões Precisam buscar Energias alternativas Para o seu transporte Atrás aí do transporte Cada vez mais sustentável E é um caminhão Que além de ser De ter a mesma Performance Dos caminhões a diesel Ele ainda é Mais silencioso Mais confortável Pro motorista A Scania Já produziu Muito mais De 600 unidades Desses caminhões Aqui no Brasil E promete Muito mais Para os próximos anos Ah não teve mudança No motor a gás Não teve Sabe por que galera Porque o motor a gás Que já rodava Na geração Euro 5 Ele já atende As especificações Quase que todas Tá Das normas Euro 6 Então ele é um motor Que já vem preparado Aí para essa nova era Do transporte De cargas brasileiro Viu Vamos dar um rolê Aqui nos comentários Olha só Adriano Brito Achou top demais Muito legal Viu Débora Rodrigues Staller Tá aqui com a gente O Vanduir Rodrigo Tá aqui com a gente Olha só A galera Que transporta O Brasil De verdade Edelcio Alfradique O Alex Lauriano Tá aqui com a gente Wagner Tillman Um cara que transporta O Brasil de verdade Muito obrigado Viu Por estar conosco Aqui também Nessa transmissão A gente esteve ontem Com o Tillman Em um outro evento De uma outra fabricante De caminhões Né E olha só É Alana escreveu Aqui É só Jamanta linda Exatamente Viu Scania Scania Né galera Que interessante Todo esse design Toda essa Tecnologia Que está sendo utilizada E pra você ver O nível Do caminhão Que anda sendo Produzido Aqui no Brasil Né Todas as fabricantes Sem exceção Estão apresentando Produtos De alta tecnologia Uma nova era Pro transporte brasileiro No Euro 6 Ô produção Limpa o vidro Aí pra nós Aê Valeu Muito obrigado Viu E aí A gente vai continuar Aqui com essa imagem Meio na penumbra No escuro Vamos falar Sobre o alto nível Dos caminhões Que estão sendo fabricados No Brasil De todas as marcas Né Cada um com sua característica Cada um com a sua aplicação Mas mostrando que a engenharia brasileira Que o mercado brasileiro de caminhões Ele tem uma maturidade muito grande E ele tem demandado E ele tem demandado Pro produtos Cada vez mais Bem acabados E cada vez mais valorizam o motorista Aquela pessoa que está ali o dia inteiro Aquele homem Aquela mulher Que está ali Que está ali Que está ali Que está ali Segurança E a gente vai falando Aqui Todos os atributos Dos caminhões brasileiros Trazem para o motorista E também Claro O frutista Porque precisa fechar a conta Porque o transporte Precisa ser sustentável E precisa ser rendável Galera É isso O caminhão é feito pra quê? Pra fazer dinheiro Com frete Óbvio Claro É lindo A gente adora A gente é fã Mas a gente também sabe Que é uma ferramenta Importantíssima De trabalho De produtividade De progresso De fomento Da riqueza Pra que todo mundo aí Possa ser abastecido Pra que o mundo Consiga girar A importância do caminhão Olha só Muito bom Esse é o XT E ali a gente vai mostrar Lá na frente O Super Rotoviário E o outro Super Tá aqui Ó Vamos lembrar que O foco Da Scania Esse ano Na Fenatran Além de apresentar A plataforma Super De caminhões A gente Também vai Vai ver lá Outros veículos Né Da geração Euro 6 Outros veículos Que também podem Nos Também vão transportar O Brasil De uma forma Mais sustentável Com menos emissões E com menos ruído Também né Um transporte Mais ameno Mais sustentável Para todos E aí ó Estamos nos aproximando Estamos nos aproximando Aqui do STF Olha o XT aí Super XT né gente Super XT E vamos lembrar que E vamos lembrar que a gente Viu esses caminhões Essa plataforma Super Lá na Alemanha Porque o Transporta Brasil Esse ano Participou do IAA 2022 né A gente esteve lá Na maior feira do mundo De transportes E a gente viu lá Como a plataforma Super Da Scania Foi apresentada Já Como uma plataforma Que já tinha sido lançada Mas que Chegou ao Brasil Menos de um ano Depois De ser Lançada Lá na Europa Olha só que imagem Belíssima Do Scania Super Esse aqui Totalmente equipado né Olha só E os outros caminhões Estão aqui também Na rodovia Ajudando a gente A fazer essa imagem Linda Para você que curte caminhão Para você que Transporta o Brasil De verdade Para você que acompanha As novidades Aqui com o Leo Doca Na agência Transporta Brasil E a nossa Empolgação só vai aumentando Porque está chegando A Feira Trã Se você entrar agora Lá no portal Transporta Brasil Ou daqui a pouco Depois dessa live né Lá no Transporta Brasil .com.br Você vai dar de cara Na nossa home page Com a contagem Regressiva Para a Feira Trã Falta pouco galera Falta pouco Hoje é sexta-feira Mais de um ano Amanhã é sábado Passou o domingo Segunda-feira Às 17 horas Eu espero vocês Aqui na SPF Em São Paulo Na Fina Trã Para você curtir aí Todas essas novidades Dos fabricantes As novidades da Scania Que é uma marca Que transporta o Brasil De verdade E que trabalha muito Pelo transporte O Brasil Que é o palco Da Fina Trã E lembrando que São 12 caminhões Representando Os caminhões super Tanto rodoviários Como off-road São também Caminhões Temos caminhões também Da nova geração Scania Já com motorização Euro 6 Mas galera Não são só 12 não São 13 Sabe por quê? A gente está vendo aqui 6 Estão fazendo essa primeira fase Do transporte Mais 6 Estão vindo para cá também Mas o 13º caminhão Não está rodando E não está nesse comboio É um caminhão muito especial Que vai chegar ao Brasil Vocês já sabem né A Scania lançou no Brasil Mais uma família de caminhões V8 A galera gosta muito do V8 né E aquele caminhão Que simplesmente Fica o mais potente do mundo Que é o 770S Sim senhores Ele vem ao Brasil E o Icecrane agora Tem no seu portfólio Mais opções De modelos Motorização V8 Motorização Mais potente ainda Para Aplicações severas Para aplicações Que precisam de uma média De velocidade mais alta E sim A Scania está inovando Está trazendo O caminhão V8 De 770 cavalos Para o Brasil É rapaz Olha só Está aí Nosso caminhão Está aí A galera Está assistindo aqui A gente também Boa noite Rapaziada Boa noite Obrigado O Adriano Está frisando Aqui O caminhão Mais potente do mundo Isso mesmo É o caminhão Produzido em série Mais potência Ele acabou Destronando O Volvo O FH16 Que tem 770 cavalos De potência E Se tornando Aí Está com mais potente Então Estranha 770S Que foi Motor bruto Viu A gente Já ultrapassou Aí A Divisa Entre Diadema E a cidade De São Paulo Vamos nos aproximando Aí Do nosso destino Final Com a galera Aqui com a gente Que está Sendo transportada Aqui conosco Malana escreve Aqui Noite fria Mas esse Convoio Esquenta o coração Esquenta demais Viu É muita emoção Ver esse Convoio Fazendo essa Vila E Sendo A galera SPX Imagina só O trabalho Dessa galera Eles vão dirigir Os caminhões Até aqui E vão passar a noite Posicionando Essas joias De cada lugarzinho Lá Já está preparado No stand Da Scania Aqui na Penatran Eu vou pedir Para a produção Diminuir um pouquinho Para a gente alcançar Os outros caminhões A gente está aqui Esse aqui É o Madrinha Que está com o Binho E tem os outros Master Drivers Da Scania Vindo logo Ali atrás Deixa eu dar uma limpadinha Na câmera Vou para pronto Está aí Todos esses aí Esses caminhões Do nosso Comboio Olha só De novo Super galera É super Olha só Mais um Scania Super Passando aqui E pessoal Vamos lembrar Que com a chegada Do Euro 6 Existem aí Diversos componentes Novos Novos No motor Diversos componentes Novos No sistema De pós-tratamento No sistema De oxirredução Para diminuir A emissão De poluentes E a Scania E a Scania Também trouxe Esses novos componentes Com o equilíbrio Entre O cumprimento A legislação Euro 6 Proconv Aqui no Brasil E a viabilidade econômica E também O que o transportador Precisa Para fazer O seu trabalho É uma Emissão O que o transportador É uma Com o mercado Que o pessoal Aí As equipes De engenharia As equipes De empatia 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 O Williams Quer vir aqui Até arrepia É verdade É verdade E sim Essa equipe De master drivers Essa equipe De motoristas É muito super Galera Muito super Estou evitando Antes de colocar O CESAR Para o carro Para o carro Mas não tem um vento Né Mas a nossa live Continua enrolando Né Estamos chegando Aqui perto Do SPR Aqui é o centro De empatia O Williams Estamos aqui Na montagem De empatia Na parte urbana Já O que a gente Está certo Para a direita Da gente A alça Para que a gente Possa Adentrar O complexo Do SP Expo Para que vocês Possam Curtir aí A chegada Dos caminhões Da Scania Já estou até Cansado aqui Galera Estamos aqui Meio que no improviso Fazendo Essa transmissão Para vocês Trazendo a notícia Em primeira mão Jornalismo Verdade Sem filtro Trazendo aqui Para vocês Esse momento Tão legal Que marca Muito A expectativa Da gente Pela Fenatran Vamos lembrar Que era para ter tido Fenatran No passado Né galera Ano de Fenatran É ano ímpar Só que Infelizmente A gente teve aí Todo esse problema Da pandemia De covid-19 Que Cancelou Tantos sonhos Que cancelou Tantos planos E que Dois anos depois A gente Graças a Deus Está aí SP Expo E os caminhões Da Scania Chegando Conforme prometido Fenatran Estamos chegando Olha só Está aí O estacionamento Da SP Expo E os caminhões Agora vão aí Se posicionar Vão chegar Pertinho ali Da rampa De acesso Para que eles Possam ser Posicionados No stand Da Scania Aqui na Fenatran E você Claro Que transporte Brasil de verdade Que tem condições Que consegue Vir aqui Fazer Uma visita A essa feira Não perca Se você tiver A oportunidade Viu E se você Não puder Vir Você pode Simplesmente Acompanhar Tudo Em primeira mão Aqui na Agência Transporta Brasil Chegamos Olha só Estamos aqui Olha a Fenatran Aí Vamos passar Esse comboio Aqui Em revista Olha só Os Scania Super Lá na frente Mais um Super Aqui Olha A Pzinha 280 Aqui Olha O caminhão A gás Aqui Uma P410 Olha O tanque Que eu falei Para você O cilindro Feito De Kevlar E é Galera Tá aí Ó Comforme prometido Olha O 8x2 Olha Mais um Super Chegando Aí E com isso A gente Conclui Com As